Aos 18 minutos de jogo, Welson, uma jogada rápida, falta de aviso não foi. Exatamente, viu Joane, falta de aviso não foi, desatenção total, é aquela história, viu Joane, não pode dar espaço para o camisa número 10, o cara que articula, que cria as principais jogadas do trem, que no caso é o Neto Tcholinha, quando dá muito espaço, muita liberdade, ele acaba... Colocando o atacante em boas condições de gol, né? Exatamente, e aí o Aleilson não é artilheiro à toa, né? É o artilheiro do campeonato isolado, chega agora a 8 gols e sozinho praticamente ali na frente do gol, e aí não teve jeito, o trem abre o 1x0. É, chegando aos 19 minutos, aí tem jogador saindo da equipe do trem, é o camisa número 6. Da equipe do trem, e entrou o camisa número 21, na locomotiva, abre o placar, entrou, saiu aí, camisa número 6, o Alexandre Pinho, né? E entrou o camisa número 21, que é o Douglas. Vamos lá, Independente, a tarefa ficou mais difícil. Independente iniciou muito diferente esse primeiro jogo, esse primeiro tempo. Já chega por aí, a locomotiva já tira de qualquer maneira, eles vão operar nessa jogada. Saídas rápidas ali. 20 minutos de jogo, já vem o Independente. O Rafael Augusto levanta o braço, pede a bola aqui do outro lado. Protege, faz a ligação. Faz a dividida ali, o Fabinho. Alan Torres liga de novo lá, do outro lado com o Gulli. Aciona o Baiano. Faz o cruzamento perigoso, já tentava ali o Bruno Hernandes. Tentava o chute por ali, o Juninho. Não conseguiu. Agora vão dar o espaço para o contra-ataque rápido, novamente, ó. É três contra três, chegando já ali do outro lado. O atacante já chegava por ali, roubou a jogada. Arranca o escanteio e o trem. 22 minutos de jogo. Sai atrás de um placar o Independente. Jogo. Ô, Elson, novamente falando da jogada. Foi o Neto que fez a ligação direta, né? Exatamente. A jogada começou toda aqui com o Neto. E aí, na rapidez, o Aleius dominou. E fez o que quis com a bola, na verdade, ali, né? Mas a gente vai reverter. Escanteio ali, tira dali o Bruno Hernandes. Ajudando ali na defesa. Neto na cobrança de lateral. Agora vão cadenciar. Esperar todo o tempo de jogo. Vantagem agora de três gols. Na tirada de bola, já tentava por ali. O atacante do trem. 23 minutos de jogo. Abre novamente a vantagem. Já vem o trem por aqui. Saiu a arremesso lateral para a locomotiva. Juninho na cobrança. Juninho na cobrança. Já chegava por ali. E a bola acabou saindo em arremesso lateral para a locomotiva. Vinte e três minutos jogados. Cadencia a partida ao trem. Há vai o Igor Calçueni. Tentava a ligação já lá com o Bruno Hernandes. E recupera novamente o Independente. Agora com o Baiano. 23 minutos jogados. Muita gente acompanhando essa partida lá em Santana. Lá no Bar do Arão. Tem muita gente, torcedor. Do Carcará. Chegava por ali. O Alan Torres e fez a falta. 24 minutos jogados. Independente sai atrás de um placar. Ainda cerca de 18 minutos foi sair o primeiro gol do trem. Tem que dobrar a luta agora. Agarra. A batalha dentro de campo. Chegava novamente por ali. Já acionava o Vandinho muito forte. Jane. Bola. Pois não, Elson. É como a gente falou agora há pouco, né? Se continuar deixando o camisa número 10 do trem. Tá muito solto, né? É, não tem uma atenção especial ali. Ele constrói todas as jogadas ali do time. Tranquilamente. É. Aí vai o Gulli trabalhando. Tocou errado ali para o Alan Torres. O risco é esse aí, ó. Porque oferece o contra-ataque rápido. Faz a ligação por ali o Rafael Augusto. Toque fraco. A bola acabou ficando para a defesa. Mas vem novamente. Chegava na dividida o Alan Torres cometendo a falta. 25 minutos de jogo. Trem vai ampliando a vantagem nesse segundo jogo da final. Lança a bola ali para a frente. Melhor para a defesa. Fica com o Adrian Serpa. Rafael Augusto. 25 minutos de jogo. Tenta se organizar dentro de campo o Carcará. Quase o lançamento ali o Baiano. Fabinho com o domínio de bola. Chegava ali com o carrinho forte de frente. No Alan Torres. Fica a bola agora com o Igor Calçueni. Faz o domínio de bola na intermediária. Acionou o Juninho. Estava jogada. Chegou novamente do Igor. Fabela com o Juninho aí. A bola ficou fraquinha. Melhor para a defesa do trem. Volta novamente ali. Não entrou. Ô, Elson. O Prima tem falado alguma coisa? O que você tem ouvido aí por baixo? Está na escuta. Elson Sander. Por enquanto ele está tranquilo. Está calado aqui, Joane. Sem grandes movimentações. Inclusive todos os jogadores aqui do banco de reservas estão aqui devidamente sentados. E por enquanto não mostra nenhum tipo de reação ou algo parecido assim. Até estava por ali o Vandini na jogada individual. Melhor para a defesa do trem. Aí ficou caído, né? Aí ficou caído o jogador do trem novamente. Vai ser assim o jogo todo, né? Está cedo ainda, né? 27 minutos. Primeiro tempo. Perigoso. Perigoso isso aí. Vamos ficar de caindo agora, né? Muita gente aqui na nossa transmissão. Acompanhando a Carcara TV aí. 28 minutos e vai sobrar cartão para alguém ali. Alguém do banco de reservas ali. Dá para ver depois aí, viu, Elson? Felipe Dória. O Dória, né? Camisa 13. Ele foi reclamar alguma coisa? Reclamação ali com o árbitro. Olha o Vandini novamente. Cadencia, jogada. Tenta a jogada individual. Joga ali contra a defesa do trem. Vai entrando por ali, o Vandini já tentava. Tira a defesa. E já pressionam independente a saída de bola da locomotiva. Chegamos a 28 minutos de jogo. Igor Calçueni. Faz a triangulação, jogada ali na área. Aí dividiu o Bruno. Já chegava o Fabinho ali tentando vantagem na cabeçada. A bola fica com o Baiano. Tentava passar por ali, era o Fabinho. Eu vi falta nesse lance e ele não deu. Deu só o escanteio. É isso, Elson. Pois é. Nosso posicionamento está meio longe, está meio distante aqui, né? Mas a torcida ficou querendo pênalti ali. É. Comprança do escanteio para o Independiente. 29 minutos jogados. Vandini na cobrança. Tira ali a defesa do trem. Tentava novamente por ali. Chega a defesa do trem. Tira novamente em escanteio. Torres na cobrança. Alan Torres na cobrança agora. Chegando a exatos neste momento. 30 minutos de jogo. Cobrança de escanteio vai levar perigo. Chegava por ali. Olha o gol! Toca a música, produção! Toca a música, produção! Cobrança de escanteio. Cobrança de escanteio. A bola sobrou ali. Vamos ver quem foi que chutou. Rafael Baiano. Rafael Baiano acertou chutaço! Empata o jogo o Independiente. Está vivo o Carcará. Está vivo o Carcará. Após a cobrança de escanteios. A bola sobrou para o Baiano. Ele com muita categoria foi lá. E empata a partida. Está vivo o Carcará, torcedor! 31 minutos de jogo. Independiente vai crescer. Chegava novamente agora o Igor Calçueni. Faz a tabela. Saía dali. O Bruno Hernandes. A tabela, a bola era para ele. Na dividida já chegava o Juninho por ali. Neto. Passa ali com uma certa facilidade. Meio campo. Do trem. 31 minutos jogados. Foi levando todo mundo ali, né? Jogador do trem. Jogada de perigo. 32 minutos de jogo. Jogo parado agora nesse momento. Tem jogador caído. Vamos ver quem é. Ô, Elson, consegue ver aí mais próximo? É o Juninho, lateral esquerdo. Vamos ver novamente a jogada do gol. Replay do gol. Foi um gol muito bonito do Rafael Santano Baiano. Foi após a cobrança de escanteio do Bruno... Alan Torres. A cobrança de escanteio. Você acompanha. O goleiro tirou. E sobrou ali para o Baiano. Ele colocou. Foi pensado. E empatou. Golaço. Golaço do Baiano. Vai independente novamente. Golzinho importante. Não poderia terminar o primeiro tempo com essa desvantagem no placar na partida de hoje. Arremesso lateral para o Independente. Jogou lá com o Bruno Hernandes. Já tentava. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Toca a música, produção! O gol! O Independente! Vandinho Na jogada pelo lado esquerdo O Independiente perdeu a bola Mas a jogada continuou Sobrou aqui para o jogador Da locomotiva O Independiente ainda continuou pressionando Essa jogada aí, não vai esse lance O Independiente vira o placar O Independiente está vivo na partida Vai novamente por ali, pelo lado direito O Senão do Baiano Já fica, pois não, Elson? Um golaço Um verdadeiro tirambaço ali do Vandinho Camisa número 11 Sem ângulo, né? Sem ângulo, sem chance ali para o goleiro do treino Esportivo Clube Um gol que coloca o Independiente de novo na partida Que acorda literalmente a equipe Que incendeia o estádio Olímpico O zerão Está lindo demais aqui a atmosfera Ao redor e lá vem o Independiente Vai novamente o Independiente com o Vandinho Já estava por ali Melhor para a defesa do trem Melhor ali para o Rafael Augusto 35 minutos de jogo O Independiente faz 2 a 1 E a torcida empurra Vamos ouvir 35 minutos de jogo Independiente vira a partida Já tentava por ali o chute de longa distância O Adrian Fez a defesa Vamos acompanhar novamente o lance do gol Foi arrastando por ali Fez a proteção Foi gol do Vandinho Bonito chute Fez a proteção ali o Bruno Hernandes E aí ele foi com tudo O Vandinho, né? Independiente faz o segundo 36 minutos de jogo O trem tem escanteio 36 minutos Tem atenção Não pode mais tomar gol aí Tem empatado por ali Ficou caído ali, ó Chute forte ali no gule A jogada após a cobrança do escanteio A bola sobrou ali Para o jogador Era o Juninho Era o Juninho Parecido com o gule Juninho, Juninho Tá tudo bem com ele 36 minutos Tá tudo bem lá com o Juninho 36 minutos de jogo Arremesso lateral Tira por ali novamente a defesa do Independiente Tira por ali Atenta novamente o Independiente O Bruno Hernandes por ali Chegava com falta ali em cima do Bruno Hernandes Tá parando a arbitragem Join 37 minutos Pode falar, Elson Detalhe que a reação do Independiente Durou 3 minutos Foram 3 minutos de um intervalo De um gol para o outro Uma reação muito rápida do Independiente Que jogou O jogo E lá vem o Independiente Lá pelo lado direito Com o Fabinho Tentava ali o desvio Já ali o Roland Torres Lá tentava ali Foi levando todo mundo ali Fabinho Começa a jogada Aqui com o Adrian Serpa Tentava a ligação ali Muito forte A bola acabou saindo Arremesso lateral Para o trem Chegamos a 37 minutos Do primeiro tempo Chegava por ali O Alan Torres Roubou a bola Começa a jogada com o Igor Calçueni Vira todo lá para o lado direito O Baiano Tocou errado Chegava ali Cometendo a falta O jogador da equipe 38 minutos 38 minutos Johnny Só para confirmar O gol do trem Foi o Aleus que fez Exatamente Na ligação direta do Neto Na ligação direta do Neto Exatamente Passa do Neto Assistência do Neto Abel Rodinho E o gol do Aleus Tentava a jogada por ali Opa Chegava por Opa Chegava o Igor Calçueni Na dividida Eu quero ver esse lance depois Chega novamente o trem lá com o Aleilson Chegava ali e cometeu a falta O Fábio Júnior Lance duvidoso hein Elson Bastante Bastante duvidoso ali Perdão Falei Fábio Júnior Na verdade é o Daniel Felipe Na jogada anterior Pode falar Elson Lance bastante duvidoso Viu Joane Poderia ter dado a falta E agora no contra-ataque aqui Tem falta para o trem É falta perigosíssima né É 39 minutos de jogo né Vamos ver o lance Ele faz a proteção ali O jogador do trem E o Igor cai né Foi pênalti para mim Foi pênalti para ti Elson Pênalti claro Tá certo Chegamos a 39 minutos de jogo Vamos ver o lance de novo A jogada do Vandini tocou E aí avançou o Igor Calçueni Ele ia em direção a bola Ele usa o braço Para proteger E isso é falta Dentro da área é pênalti Não deu Nem a falta nem o pênalti Falta perigosa A bola sai ali Por cima da meta Do goleiro Adel 40 minutos jogados Independente faz o Vira o placar aqui No estádio Olímpico Zero Toca a bola ali na defesa Daniel Felipe Atentava ali melhor Para a defesa do trem Já chegava Era uma jogada perigosa Que poderia levar perigo Lá vem o Igor Calçueni Já acionou o Vandinho Toca a bola com o Igor Calçueni Novamente cadencia Alan Torres Tentava na dividida A bola sobrou ali Fica com Rafael Augusto Gulli Faz o cruzamento na área Vai levar perigo Tira a defesa Não era o Bruno Hernandes Que tentava a cabeçada A bola acabou saindo Joani Pela linha de furo Pois não é só Agora há pouco Quando o Juninho caiu aqui Para receber atendimento O técnico O Luiz Carlos Prima E o auxiliar João Paulo Babalu Aproveitaram para chamar O Igor Calçueni Para fazer algumas orientações E justamente sobre aquilo Que nós estávamos falando Sobre o espaço Que o Independente Estava dando No setor de meio campo Aqui Para o trem Construir suas principais jogadas Parece que deu resultado E rapidamente O Independente Conseguiu tomar conta aqui Do meio campo Pediu para que O técnico Prima Pediu para que O Calçueni Ou o Alan Torres Recuasse um pouquinho mais Já que o Guli Estava ficando sozinho Aqui no primeiro volante Para preencher um pouquinho mais Esse espaço aí Onde o trem Estava dominando tudo E agora Parece que a equipe Começou a se acertar Joani É Está lá pelo lado direito Novamente O Neto Tcholinha A Leilson fazendo a parede Vem aqui pelo lado direito Ficava com a bola Tentava sair Da rápida O Juninho tomou a bola Mas saiu em lateral Para o trem 42 minutos de jogo Vai pressionar Tira por ali O Ico Tcholinha Arremesso lateral Para o trem 2 a 1 Independente consegue A virada ainda No primeiro tempo Vai chegar A Valina Dividida Melhor para o Independente Vai sair rápido Com o Fabinho Lá pelo lado direito Avança Pediu já O Rafael Santana Baiano Toca com o Fabinho Faz a tabela Alan Torres Vai virar Vai virar a jogada Todinha Cruzou errado Melhor para o Juninho E a defesa do trem Tira de qualquer maneira Ali vai ficar lá Pelo outro lado Com o Daniel Felipe Arremesso lateral Para o Independente 43 minutos de jogo Ligação direta Já o Fabinho Tentou ligação Olha o chute ali Chegava por ali O Ico Não conseguiu O domínio de bola Tentava por ali Domina a bola O Alan Torres Faz o robô Um toque no toque Acabou tocando errado Precipitou Olha isso Vindo aqui atrás Buscar Já vem o trem Sai com tranquilidade Ali um Adrian Serpa 43 minutos de jogo Já tentava ali Deu bobeira Acabou Deu a bobeira Ali na defesa Aí chegava com falta O Juninho Acabou recebendo O cartão amarelo O Juninho 44 minutos O Independente Erra alguns passes Que proporcionam isso aí Ô Elson Se errar o passe Fica difícil né Com toda certeza Tem que ter a tranquilidade A calmaria Conseguiu virar O jogo Em praticamente Três minutos ali E agora é manter A tranquilidade né Esperar já de repente Terminar esse primeiro tempo aí Ir pro segundo tempo Conversar um pouco Ver o que o professor Prima ali Vem pra falar Pro Pros seus comandados E no segundo tempo Tentar chegar Ao terceiro E quem sabe até o quarto gol Eu acredito na virada Eu acredito na virada Independente vai virar Essa partida aí 44 minutos O trem tem uma falta perigosa Não pode levar gol 45 minutos Primeiro tempo Falta perigosa para o trem Tentava ali A bola acabou batendo na rede Pelo lado de fora A cobrança Do trem Johnny Pois não é só Assustou Muitos torcedores aqui Agora com esse chute Assustou Mais seis Seis minutos de acréscimos 45 minutos de jogo Mais seis minutos de acréscimo O árbitro Tailã Zevedo Deu seis minutos de acréscimos Já vem novamente O trem aqui pelo lado direito Chegava por ali o Juninho Só na bola Vai fazer a ligação Acionou Bruno Torres Em dois tempos o goleiro ali Detalhe, o vídeo aí Pois não O Bruno Hernandes deveria ficar ligado E confiar um pouquinho mais O goleiro soltou a bola ali Choveu, né? Gramado tá liso Vai numa dessa aí Isso Confiança é tudo Nesse momento Vem novamente a locomotiva Ali na intermediária Chegava ali O árbitro não deu a falta Chegava novamente pressionando Lá vem o Juninho Faz a ligação todinha Lá pelo lado direito Agora com o Fabinho Passa o hemisfério norte agora Está no hemisfério norte O Fabinho Toca a bola independente com o Daniel Felipe Avança Já aciona o Juninho aqui pelo lado esquerdo Igor Calçou Não tem ninguém Vai com o Juninho mesmo Olha o cruzamento Vai levar perigo Não A bola acabou saindo muito forte Saiu pela linha de fundo Mas apenas tiro de metro para o tempo 47 minutos jogados Vamos a mais 6 minutos Dois a um placar vai apontando Em nome de Amazon Beat Esportshow Bix Infosolar Torque Casa e Construção Tem que ter informática Grupo Madre Tereza HDL Casa 4 Serviços e Construções Jumbinha Grupo Trevo Pena Hortifruti Grangeiro PGB Seguros Planos de Saúde Drogaria Bom Viver Prefeitura de Santana e Governo do Estado do Amapá São os incentivadores e apoiadores do Independente esse ano 47 minutos O trem tem uma falta ali no campo de defesa A bola acabou saindo pela lateral Já chega por ali O Gulli para tirar Acionou Já chegava, tentava dividir do Vandinho Melhor para a defesa do trem A dividida o Aleilson com o Rafael Augusto Melhor para o Rafael Faz o domínio novamente o Aleilson por ali Fica lá pela esquerda a locomotiva Já chegava o Vandinho Acabou cometendo a falta ali na intermediária 48 minutos jogados no primeiro tempo Independente vai pressionando Tem cobrança de falta agora ali Neto na cobrança Camisa número 10 Mas a falta A cobrança de falta perigosa Tira a defesa do Independente Fica aqui com o Igor Calçuene Vai dar um contra-ataque rápido Tirava ali por ali O defensor da equipe Da locomotiva Aciona o Juninho O Igor Calçuene É o Fabinho Um para um não vai segurar Um para um ele não vai segurar Preferiu o Baiano Olha o cruzamento Era o Bruno Hernandes pressionando Era o Bruno Hernandes na jogada A bola sobrou ali para ele Escanteio Saiu em escanteio A jogada rápida do Baiano Lá pelo lado direito Tem escanteio Independente 49 minutos Vandinho na cobrança Olha o gol Chegava na dividida Ali a jogada Após os canteiros Daniel Felipe E o Bandeirinha está assinalando Ali Tiro de meta Ficou caído o goleiro Da equipe Do trem Ganharam ali O tiro de meta 50 minutos de jogo Independente vai vencendo Pelo placar de 2x1 Vamos ver o lance novamente O escanteio do Vandinho Chegaram o Daniel Felipe Por pouco Se não fosse o goleirão Ali O Daniel chegava Tiro de meta já cobrado Para a equipe do trem Atira dali O Alan Torres Gulli tira ali No meio campo Fica no pé de Gânia Por ali Chegava o Gulli Aí ficaram a dividida Acionou o Vandinho Pelo lado direito Vamos ver se vai chegar É o Vandinho Começa com o Baiano Faz a tabela Chegava por ali Olha a jogada Perigosa Olha chegando por ali O chute forte Do Fabinho E aí acaba O primeiro tempo Técnico Taylan O árbitro O árbitro Perdão Nessa jogada Que tira endereço Ali Independente faz 2 A 1 E o torcedor empurra Vamos ouvir Ô Johnny Fala Fala aqui com o capitão da equipe Rafael Augusto Rafael Dois gols em 3 minutos Gol que coloca o time no jogo novamente Nessa grande decisão Agora o que esperar Para esse segundo tempo aí Boa noite Olha cara É um jogo que a gente está propondo Desde o primeiro jogo da final Bola no chão Estamos pressionando os caras Só não pode tomar esses gols bobos De falha Entendeu Agora consertar para o segundo tempo Que tem mais 45 minutos Para a gente Sei lá O nosso título Fantástico Tá certo Tá aí as palavras Cansado aí O Rafael Augusto né Tá cansado o Rafael Augusto Bastante Bastante Nessa saída por aí E agora Vamos ouvir Aqui o Vandinho Vandinho Pode falar Vandinho Belo gol Coloca a equipe de novo no jogo né É graças a Deus a gente vem Fazendo aquilo que o professor vem pedindo Agora voltar para o segundo tempo E tentar reverter o placar O pessoal tá aí Todo mundo aqui já para o vestiário Agora concentração total Afinal de contas Join São 45 minutos decisivos Para o Independente Tentar aí reverter Esse placar aí Vai reverter com certeza E daqui a pouco a gente volta Com as emoções do segundo tempo Carcará TV O Independente Muito mais perto de você Nós vamos a um intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Com mais informações Para as emoções Desse segundo tempo De Independente 2 Trem 1 O Independente vai virar O Independente vai virar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 Vai chegar agora o Daniel Felipe na linha dentro da área. Melhor para o Alan Torres. Vai chegar por ali. Era o Vandinho na disputa de bola. Acabou saindo pela lateral. Vamos ver esse lance novamente. Se puder a produção para a gente ver o lance após o escanteio aí. A cobrança do Gulli. Vamos ver quem é que vai chegar na bola. Aí tirou. Mas aí já é o segundo lance, né? Era o primeiro perigo de gol, na verdade. Vamos mostrar daqui a pouquinho o lance. Bola fica ali no meio campo. Já aciona lá pelo lado esquerdo o Fabinho. Juninho agora com a bola. Faz o cruzamento. Tira ali a defesa da equipe do trem. Vai pressionar o Independiente. Três minutos de jogo. Tocou para o Fabinho por ali. Olha a bola perigosa. Vai pressionar. Bola fica ali com o Daniel Felipe. Na defesa. Aciona o Baiano. Já fez ali a jogada com o Baiano. Vai entrar na área. Chegou com falta. Era o Baiano na jogada individual pelo lado direito. Tabelou com o Vandinho. Jogada bonita. Toque de calcanhaque do Vandinho. E aí a bola ficou ali boa para o Rafael Santana. Sofreu a falta. Agora a cobrança de... Essa falta perigosa para o Independiente. Detalhe. Pode falar. O Fabinho chamou ali o... O capitão Rafa Gusto. Conversou alguma coisa ali com o capitão. Vamos ver se sai alguma coisa ali, Joguinho. Quatro minutos de jogo. Falta perigosa para o Independiente. Um gol pintando aí. Acelera e muda tudo. Bateu na barreira ali a cobrança do Fabinho. Vai tentar novamente o cruzamento. A bola sobra com o Gulli. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Toca a música e aplaudição! Gol! 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 Do Independiente! A falta sobrou para ele. De novo. E o Gulli foi lá. De esquerda! Gol! Gol do Independiente! Gulli na jogada! Vou mostrar o lance de novo! Amplia o marcador, o carcará! Gulli! De fora da área, olha a jogada de novo. Sobrou para ele. E de esquerda ele foi lá o matador. O volante artilheiro, o Gulli foi lá. Faz o placar 3x1. E agora o Independiente vai virar. Aí chegou ali com falta. O Fabinho fez o domínio. E aí já jogada. Falta para agora o Independiente, hein? Seis minutos de jogo. Que golaço, hein, Elson? Um tirambaço. Um tirambaço de um cara que realmente merecia um gol como esse. Dedicação total, comprometimento. É um líder dentro desse grupo aí. E agora fazendo o terceiro gol do Independiente. O gol que coloca de vez o Independiente em busca ali do título. E que realmente levanta essa torcida linda que está aqui no Estádio Olímpico Zerão. Fabinho na cobrança, longa distância. Olha o chute! Uh! O Fabinho acertou o chutaço! Independiente pressiona. Que é o quarto gol o Independiente. Olha o cruzamento. Olha o tira de novo! O Independiente pressiona. Já aqui nas dependências da cabine, secretário de Desporto e Lazerro de Ney Costa. Cunha, perdão. É que o jogo está emocionante, secretário. O Independiente pressiona. Sete minutos de jogo. Que é o quarto jogo, Carcará. Quarto gol. Opa! Era o Rafael ali, subiu. E pediu a falta. E o pênalti ele não deu, viu? Elson, pressiona o Carcará. Muita pressão. Pressão total agora. Acurralando ali. O time do trem. E tem que manter... Eu vou mostrar o lance de novo. Estou mostrando, Elson, aqui, perdão. Mas foi pênalti. Ele foi com os dois braços. Mostrar o lance daqui a pouquinho. Para o internauta. Chegava por ali o Alan Torres. Tira a defesa do Independiente. Pressiona logo ali. Bruno Hernandes. Começa com o Igor Calçueni. Tentava a jogada por ali. Chegou a marcação. Aí avançando pelo meio. Lá vai o trem. Vai pressionar. Bola alçada na área novamente. Tira por ali. Defesa do Independiente. Pressiona agora a locomotiva. Vai levar perigo. Chegava por ali o Adrian. E a bola não saiu. Chega novamente ali a locomotiva. Agora vem o Independiente em contra-ataque. Mas a ligação tentava por ali. O Fabinho. Vou mostrar o lance de novo. Após a cobrança de escanteio. Ele vai com os dois braços. A cobrança do Vandinho. Está mostrando o lance novamente, Elson. E ele vai com as duas mãos no peito do Rafael. Vamos ver o lance novamente. Empurrou. E é pênalti. Não deu. A Vila novamente o Independiente vai pressionar ali a saída de bola. Da equipe da locomotiva. Alan Torres. Procura. Vai virar jogada com o Gulli. Igor Calçueni. Tentava a virada de bola para o lado direito. É o Baiano. Fabinho. Fabinho. Já tentava sair da bola. Vai sobrar novamente com Alan Torres ali. Deixou escapar. E agora arremesso lateral para o Independiente. Dez minutos de jogo. Placar apontando três para o Independiente e um para o trem. O Gulli chutou ali para a frente da área. Chega a defesa da locomotiva. Acionou o Juninho pelo lado esquerdo. Vai levar. Olha o Natlave. Natlave. Era o Fabinho. Está amadurecendo esse quarto gol. Na cobrança. Chegava por ali. Tirou. Bateu na trave a jogada da bola ali. A bola pegou no travessão. É. Com tanto carinho a bola pegou no travessão. Joane. Lá vem novamente. A equipe do trem. Chega o Daniel Felipe só na bola. Mas ele foi lá e marcou. Falta. Foi bola isso. 11 minutos de jogo. Marca falta agora ali. No aquecimento. Jogadores do Independiente no aquecimento nesse momento. Joane. Jogadores aquecendo no Carcará. 11 minutos de jogo. Esse resultado vai levando para as penalidades. Falta para o trem nesse momento. Falta perigosa. Toda atenção nesse momento. Falta perigosa. Atenção. Tira a defesa da Independiente. Mas fica por ali com a sobra locomotiva. Tira novamente ali o Bruno Hernandes. Perde Gânia novamente ali. Não pode dar bobeira. Tira da linha a defesa do Independiente. Levou o perigo. Agora o trem ali. Que jogada. Deu bobeira ali. Entrou o jogador do trem sozinho ali. 12 minutos de jogo. Pressionou agora ali a locomotiva. Foi um detalhe ali. Eu quero ver esse lance novamente. Se for possível. Dessa jogada aí que culminou. O Adrian ficou caído nessa jogada. É isso, Wilson. Exatamente, hein. Levou sorte. A bola acabou pegando ali na trave. Mas por sorte estava lá na cobertura. O Daniel Felipe acabou afastando a bola. E evitou ter sido o segundo gol do trem da Esportiva. Aí ele fez a defesa e entrou o Neto por ali sozinho. Ele conseguiu o chute. A bola deu na trave. Na sobra o Daniel Felipe tirou. Era o Neto, né? Sempre ele. Camisa 10 do trem ali. Sempre com muitas jogadas perigosas, né? O Neto. Chegamos a 13 minutos de jogo. Arremesso lateral para o trem. Tira por ali. Era o Bruno Hernandes. Escanteio para o trem. 14 minutos de jogo. Escanteio para o trem. Jogada perigosa. Tem que tirar daí. Tem que afastar daí. É o Guri que está na jogada. Tira, Adrian Serpa. Que defesa do Adrian novamente, hein? Elson. Pressão do trem. Pressão total aqui, Adrian. Tem muita pressão, viu? Fica ligado. Não pode tomar o gol agora aí, ó. Chegava novamente. Agora a disputa de bola. Tira dali. Bruno Hernandes. Arremesso lateral para o trem. Chegamos a 15 minutos de partida. O trem dá uma blitz agora ali na defesa, na área do Independente. Atenção total. Na indecisão ali, hein? Chegamos nesse momento a mil telespectadores ou internautas acompanhando a transmissão neste momento, simultaneamente, estourando o YouTube. Esse é o canal Carcara TV, o canal oficial do Independente Esporte Clube. 15 minutos de jogo. Aproveite, vai lá, ó. Dê um like na nossa transmissão. Se inscreva. Compartilhe. E ajude na divulgação do canal oficial do Independente Esporte Clube. Fica no pé de Gânia por ali o Independente. Esperou o contato por ali. O Neto novamente, ele era o Gulli. Cobrou rápido. E fez o segundo gol o trem. A falta que o Neto ganhou lá. E o time todo ficou parado. O trem diminui o placar. Fica 3 a 2 agora. O Independente se vê obrigado a fazer mais um gol para levar para as penalidades. Estamos em 16 agora. 17 minutos. Johnny. Pois não. Alex Alemão, já já no Independente. É, Alex Alemão já aquecendo aí, né? O apagão nesse momento do time. Não foi isso, Elson? Pois é. É, é aquela história. Recuou demais, né? O time acabou recuando, foi recuando, recuando. E aí acabou cedendo ali a pressão. Um detalhe que foi na falta ali, né? Teve uma falta e não ficaram em cima ali, né? Agora o jogador está caído lá, né? Jogador caído, Elson. Parado o jogo. É. Agora começou de novo o verdadeiro caído. Ah, já levantou agora. Rapidinho, ó. Vai ter que sair, né? Isso aí poderia ter dado cartão amarelo, né? Está ganhando tempo ali, todo mundo sabe. É, o Neto, o Tiolini aí, né? Está caído. E ele vai saindo. Vai sair também, né? Não dá mais para o Neto. Ele fez, ganhou a falta ali. E aí... O time acabou tirando a jogada rápida, né? Saindo ali o Neto. Dessa forma o trem fez... E saiu o Fabinho. Saiu o Fabinho, camisa 10. Já está ali o Alex Alemão. Placar aponta 3 para o Independiente, 2 para o trem. Igor Calçueni, com o Juninho lá pelo lado esquerdo. Vai chegar, tira a defesa. 18 minutos jogados. Já tenta por ali. Tentava após o arremesso lateral com o Alex Alemão. A lateral para o trem. Chegamos nesse momento a 19 minutos de jogo. Independiente vai vencendo a partida pelo placar de 2. 3 a 2. Perde ganha novamente ali a bola. Tirada em arremesso lateral para o Independiente. Já cobrado ali com o Ingo Calçueni. Começa tudo ali com o Juninho. Olha a bola na área. Chegava por ali. Vai na disputa o Bruno Hernandes. Vai perseguir. Melhor para a defesa o ataque do trem que sai rapidamente em contra-ataque. Alex Alemão na jogada. Chegou e com falta agora ali. Johnny, só confirmando o gol do trem foi marcado pelo Silvio. Chegamos nesse momento a 20 minutos do segundo tempo. Independiente vai vencendo pelo placar de 3 a 2. Resultado que não é suficiente. Precisa de mais um para levar para as penalidades. E novamente uma falta perigosa para a locomotiva. Falta perigosa para o trem. Vai levar perigo. Tira essa bola daí. Bola saída. Passou por cima ali da meta do Adria. Já tocou a bola ali com o Juninho. Toca a bola no campo de defesa independente. O Daniel Felipe. Alçou a bola na área. Lá pelo outro lado. É o Alex Alemão que vai pressionar. E aí tira ali. Acabou ganhando tiro de meta a locomotiva. 21 minutos de jogo. Ficou caído agora. Agora vão cair toda hora. Agora vão cair toda hora. Quem está caído aí, ô Elson? O zagueiro lá. O zagueiro ali do trem. Camisa número 4. Só confirmando aqui, Johnny, rapidinho. Já já vem Vitor Hugo no camisa número 21. Já houve as instruções ali do auxiliar João Paulo Babalu, né? E quem também está próximo dele ali é o... PH. Aliás, é o Lucas Rondinelli, perdão. Doutor, né? Ele mesmo. É o Juninho. Tentava a ligação para o Vandinho novamente. Melhor para a defesa do trem. Começa o Independiente logo no campo de defesa. Gulli. 22 minutos de jogo, Rafael Augusto. Alex é alemão. Vai apostar a corrida. Passou pelo segundo. Acionou o Gulli. Já tentava ali o chute. Tentava por ali, mas já marcava o impedimento. Impedimento. Quem estava por ali é o Bruno Hernandes, né? Ele mesmo. E acaiu o goleiro do trem. De novo. Caiu novamente o goleiro do trem. Chegamos a 22 minutos em nome de Amazon Beach, Sport, Showpix, Info Solar, Torque, Casa e Construção, TKT Informática, Grupo Madre Tereza, HDL, Casa 4, Serviços e Construções, Jumbinha, Grupo Trevo, Penha, Hortifruti e Grangeiros, PGB, Seguros, Planos de Saúde, Drogaria Bom Viver, Prefeitura de Santana e Governo do Estado do Amapá. Vai trocar. Quem está saindo por aí, olha só. Sai o Gulli, camisa 5. No lugar do Doutor, Lucas Rondinelli em campo. Exatamente. 23 minutos de jogo. Santanense e Doutor estão na área. Aí chegava na disputa de bola e o Daniel Felipe ficou com ela, tirou. Já é o Vitor Hugo na primeira jogada. Aciona o Juninho lá com o Igor Calçuenho. Alex Alemão. Passou pelo primeiro. Tentava ali a bola. Ficou com o Alex Alemão. A bola acabou saindo em lateral. Já cobrado pelo Juninho. Vai virar aqui do outro lado com o Daniel Felipe. Já chegava ali com falta. Era o Vandinho que chegava e vai tomar cartão ali agora. Ficou barato, viu? Ficou barato. Ficou barato ali o camisa número 7 da equipe do trem. Vinte e quatro minutos de jogo. Aos vinte e quatro minutos, lembrando que o Fabinho já saiu ali. Entrou o Alex Alemão. Vinte e quatro minutos de jogo. Falta perigosa para o Independiente. Vandinho na cobrança. Vai pintar a jogada ensaiada ali. Chegou, bateu na barreira. Melhor para a defesa do trem. A oferecer perigo agora. Melhor para o Juninho ali. Eficiente na roubada de bola. Já acionou ali o Alex Alemão. A bola acabou ficando para o defensor da equipe. Do trem. Acabou arrancando o lateral. Caiu ali o jogador agora. Do trem. De novo. Agora vai ser isso, né, Elson? É isso, né, Johnny? Infelizmente, é isso. É. Vamos cadenciar aí agora até... Cair toda hora. Chegando já a vinte e cinco minutos de jogo. O internal está aqui e reclama na nossa transmissão. Transmissão. E o trem está caindo toda hora. Muita gente curtindo a nossa transmissão. Cobrinha, nosso amigo, junto com o Marcelo Alcambraia, né? Tambaia. Acompanhando a nossa transmissão. O internal está reclamando aí do caicá e do trem, né? Vinte e seis minutos de jogo. Independente vai vencendo pelo placar de três atrujos. Resultado que não é suficiente. Independente precisa fazer mais um gol para levar para a penalidade. Mas é a bola que fica com o trem. Falta ali do Igor Calçueni. E aí, muita reclamação. Jogrou cartão amarelo para quem aí, Elson? Consegue ver para quem foi esse cartão? Já confirma. Reclamação. Pode verificar aí, tá? Se foi reclamação. Vinte e sete minutos de jogo. Rafael Augusto, salvo engano, que tomou o cartão amarelo. Chegando nesse momento a vinte e sete minutos e mais. Trinta segundos. Uma falta novamente já cobrada ali pela equipe do trem. Tiro de meta para o Independente. Vem novamente com Rafael Augusto lá pelo outro lado. Aciona o Daniel Felipe. Baiano. Faz o toque de bola com o Vandinho. Acionou o Igor Calçueni. Baiano já tocou ali para o Lucas Rondinelli, o doutor. Faz o lançamento com o Juninho. Olha o cruzamento na área. A bola vai sobrar para alguém aí. Fica melhor para a defesa da locomotiva. Já chegava por ali o Lucas Rondinelli. Tomou o cartão já no primeiro lance dele ali. Vinte e oito minutos de jogo. Resultado que não agrada o Independente. Carcará precisa fazer mais um gol aí para levar para as penalidades. Vinte e oito minutos de jogo. Jogo parado nesse momento. E jogador caído novamente ali. No círculo central ali também tem jogador caído. Eu quero ver os acréscimos aí. Qual o teu palpite de acréscimos, Oelson? Tem que ser no mínimo quantos de acréscimos aí, Oelson Sano? De oito para mais. É. De oito para mais. O jogador ficou caído, vai sair na maca ali. Sai o camisa número vinte... O camisa dois ali do trem, o foguete. Ah, foguete, né? Está saindo ele ali. Ele fica quem vai entrar no lugar dele. Vinte e três é o Marquinhos. É, o Marquinhos está entrando aí. E está saindo também o sete portel para a entrada... Sai o sete portel para a entrada do Marquinhos. Ah, tá. O vinte e três é o Marquinhos. E vai entrar o camisa número treze, Adriano, também ali no trem. É. E quem está saindo, agora sim, o foguete. Vinte e nove nesse momento, chegando próximo, nesse momento, de exatos trinta minutos de jogo. Marcos Vinícius vem aí, camisa vinte. Trinta minutos de jogo, Independiente vai fazendo três a dois. Marcos Vinícius no aquecimento. Baiano. Faz a ligação novamente com o Rafael Augusto lá para o lado esquerdo do campo de defesa. Volta com o Daniel Felipe. Avança. Faz a jogada com o Igor Calçueni ali. Baiano. Igor passou pelo primeiro. Faz a jogada ali, tentava a defesa. Escanteio para o Carcará. Vai sair. Quem? Sai o Bruno Hernandes. Sai o Bruno Hernandes para a entrada... Bruno Hernandes para a entrada do Marcos Vinícius, camisa vinte. Trinta e um minutos de escanteio, Carcará. É agora. Cobrança de Vandinho. Prefere o lateral, Vandinho? Deixa a bola sair. Baiano. Olha o cruzamento na área. Tira a defesa do trem. Rafael Augusto. Faz a ligação lá pelo lado esquerdo. É o Vitor Hugo. Melhor para a defesa. Tira ali a defesa do trem. Fica com o Rafael Augusto aqui no campo de defesa. Trinta e um minutos. Gira a bola. Aciona o Igor Calçueni. Chegava já ali com falta novamente o Vandinho. Falta perigosa para o Independente. Trinta e dois minutos. Independente precisa de mais um golzinho aí. Olha a cobrança. Tira a defesa do trem. Baiano. Tentou novamente o cruzamento e errou. Fica com o Juninho. Tira novamente a defesa do trem. E agora vai acionar no contratar. Tira por ali o Juninho. Conseguiu com tranquilidade. Alex Alemão. Faz a triangulação. Opa! Marcou a falta. Camisa número oito ali do trem. No Alex Alemão. Entrou bem na partida. É. Chegamos a trinta e três minutos jogados. Marcos Vinícius na cobrança. Falta perigosa. Trinta e três minutos de jogo. Tem uma falta perigosa para o Independente. Se acionar lá o Juninho pelo lado esquerdo. Olha a bola perigosa. Teve desvio ali? Ou não? Não teve. Tiro de meta apenas. Tiro de meta para o trem. Chegamos nesse momento a trinta e três minutos jogados. Acompanhar novamente a cobrança do Marcos Vinícius. Replay do lance. A gente está morto. Bora levar o perigo ali. Já vem o Independente novamente ali com o Marcos Vinícius. Aciona o Juninho. Já vem o Independente. Toca para Igor Calçueni. Alex Alemão tenta o cruzamento. É o Vandinho que faz o domínio na área. Vai tentar o corte por ali. Faz o domínio. Prefere recuar. Aciona o Igor Calçueni. Não marcou. Vai o Rafael Baiano. Tira do ali. Já chegava por ali. Fez falta ali. Já vem o Independente novamente aqui com o Baiano. Chegamos nesse momento a trinta e quatro minutos jogados. Aciona o Daniel. Passou ali pelo primeiro. Vai o Alex Alemão tentando a jogada. Roubou. Chegou com falta. O árbitro marcou. Chegamos a trinta e cinco minutos de jogo. Ache a coração. Independente precisa de mais um golzinho aí. Tem falta no campo de defesa o trem. Melhor para o Independente. A bola acabou saindo pelo lateral. Marcos Vinícius. Toca a bola por ali. Perdeu. Já chega por ali o Igor Calçueni. Chegava com falta ali. O hábito marcou. Trinta e seis minutos de jogo. O trem tem uma falta novamente perigosa. Não pode tomar o gol aí. O placar vai apontando três para o Independente. Dois para o trem. O locomotivo vai ter uma falta perigosa agora aí. Aos trinta e seis minutos de jogo. Levar perigo ali a defesa. Redobrar a tensão. A bola acabou saindo. Passando por cima. Tiro de meta para o Independente. Já cobrada pelo Rafael Augusto. Marcos Vinícius. Acionava por ali o Vandini. A bola acabou sendo muito forte. Saiu pela lateral. Trinta e sete minutos jogados. Tira de qualquer maneira por ali. Alex Alemão. Bola fica no pé de Gani ali na entrada da área. Tira a defesa do trem. Já cobrado o lateral por Independente. Faz a ligação. Opa! Era ali o Vandini. Que chegava por ali. Vamos ver o lance de novo. Tenho minhas dúvidas, hein? Tenho minhas dúvidas na jogada agora aí, hein? Tenho as minhas dúvidas. Ficou caído ali o jogador do trem. Chegando a trinta e oito minutos de jogo. Vamos ver a jogada novamente. Tocou, lançou. Vamos lá. O Vandini está na frente. Opa! Meteu o braço ali no peito do Vandini. É pênalti. Trinta e oito minutos jogados. Resultado que não agrada o Carcará. Falta para o trem. Já cobrado. Tira por ali o Lucas Rondinelli. Aleilson. Tentava por ali. Vamos ver se ele consegue. Bola não saiu. Rafael Santana. Toca com Igor Calçueni. Aciona o Alex e Alemão. A bola acabou saindo. Arremesso lateral para o trem. Chegando a trinta e nove minutos jogados. Independente. Vai vencendo, mas precisa de mais um golzinho. Juninho. Tira dali de qualquer maneira a defesa do independente. Afasta por ali o Juninho. Ligação direta. Tentava muito forte. Chutou. No adversário, mas a bola acabou não pegando ali. Jogador do trem. Quarenta minutos jogados. Deu o bote ali o Juninho. Melhor para o jogador da locomotiva. E aí ganhou a falta. Mais uma falta perigosa para o trem. Aos quarenta minutos, Elson. Pois é, Johnny. Quarenta minutos. Onde o independente tenta ali pelo menos um golzinho. Mas a gente observa também que a parte física já começa a pesar um pouquinho. Mas não pode desistir. Ainda tem muito jogo pela frente. Como a gente falou agora há pouco. Eu acredito de oito para cima, Johnny. O tempo aí. Tem que ser. O meu palpite tem que ser aí. Dez minutos eu vou. O meu palpite. O placar vai apontando independente. Três. Trem. Dois. Resultado. Que não é interessante para o independente. Carcará precisa fazer mais um gol para levar para as penalidades. Na cobrança Marquinhos ali. Melhor. Bola acabou pegando na barreira. Melhor. Para o jogador do independente. Tiro de meta já cobrado o Rafael Augusto. Aciona o Juninho lá pelo lado esquerdo. Vai fazer a ligação direta. Atentava ali o Vitor Hugo. O que ele marcou aí? Impedimento? É o que ele está dizendo ali. O impedimento. Agora eles vão ganhar todos os tempos. 41 minutos. 42 nesse momento. Daniel ali fazendo a barreira. Goleiro do trem cadenciando. Melhor acabou batendo ali. Tiro de meta para o independente. Já cobrado. Lucas Rondinelli. O tempo aí, Johnny. 42 minutos jogados. Carcará vai pressionar. Fael Augusto. Erra o passe. Muito forte. Tudo o que o trem quer. Ganhar pelo menos um minuto aí. Já vem novamente o independente. Faz o domínio de bola com o Igor Calçueni. Toca para Lucas Rondinelli. Lucas Rondinelli novamente. Faz a ligação com o Igor. Fica novamente com a bola. Tentava jogar lá pelo lado esquerdo. Recebeu o Vitor Hugo. Errou o passe ali. Vai ficar com o jogador do independente. Marcos Vinícius. Levou lá pelo lado esquerdo. Chegava por ali. A bola saiu fraquinha do Daniel Felipe. Do Marcos Vinícius. Chegamos a 43 minutos jogados. Independente precisa de mais um golzinho aí. Vai chegar. Juninho. Vira a jogada todinha aqui com o Vandinho. Alex Alemão. Olha o cruzamento na área. Melhor para a defesa do independente. Começa com Rafael Augusto. Liga o Baiano. Alex Alemão. Pediu Marcos Vinícius. Alemão. Foi entrando. Olha o cruzamento. Tira a defesa do trem. 44 minutos jogados. O independente tem escanteio. 44 minutos agora. Eu acredito. Carcará. Vandinho na cobrança. Olha lá. Falta agora. Tira. O defensor da equipe do trem. Novo escanteio para o Carcará. Igor Calçueni. 45 minutos de jogo. Join. Pode falar. Olha o escanteio. Olha o escanteio agora. Tira novamente a defesa do trem. Vai por ali o Alex Alemão. Vai correr com tudo. Aleilso domina a bola. Cadencia. Eu falei que seria de oito para cima. Deu oito. É. Acertou. Só oito minutos de acréscimos. E agora o Aleilso vai cair ali. Teria que dar mais dois por essa queda. O independente precisa de mais um gol aí. 45. Mais 52 segundos. Já vem novamente. Já tentava o Vitor Hugo. Deixou escapar. E agora. Tomar cartão. Juninho. Expulsou. Está expulso. Ele já tinha cartão. Chegou atrasado agora na jogada. E foi expulso. Chegou atrasado na jogada o Juninho ali. O hábito acabou. Marcando. A falta. E deu cartão. Chegou atrasado. Segundo cartão. Expulso. Chegando a 46 minutos. O trem cadencia. Vai pressionar o independente. Bola fica com o treino lá no ataque. Aciona ali. Jogada perigosa. Jogada. O Batinha saído a bola. O Batinha saído a bola. E o Banderini lá marcou. Mandou voltar. 47 minutos jogados. Bola fica com o Independiente Baiano Marcos Vinícius Aciona o Eagle Calçueni Faz a ligação, já tentava Vitor Hugo Com o domínio de bola Começa tudo de novo ali Marcos Vinícius Muito forte a jogada A bola Tiro de meta para o trem Chegando neste momento A exatos 48 minutos de jogo Eu acredito, Carcará Toque de bola ali Melhor para a defesa Conseguiu passar Tira ali o Adrian Serpa Deu o bote ali O Lucas Rondinelli do doutor Acabou perdendo a jogada Chegando a 48 minutos Mais 30 segundos Tem escanteio o trem Ô Joane Oito minutos e toda essa enrolação É um absurdo Tem que dar mais, né? Vamos ver se ele vai dar mais um minutinho aí E aí Fecha a conta O trem Aos 49 minutos o trem faz o terceiro, empata o jogo Praticamente Fecha a conta Da partida, né? Zagueiro Subiu mais que todo mundo ali E fez o gol de empate agora a locomotiva Gilmar Camisa 3 É, foi o Gilmar É, tá Gilmar, camisa 4 Camisa 4 50 minutos de jogo Independente Deixou empatar A partida Precisa agora fazer Dois gols, né? E o trem vai ao ataque Novamente Tentava novamente ali com o Dudu É, agora a gente consegue ver Que sentiu a parte física Independente, né? Aí vai o Igor Calcini lá pelo lado esquerdo Adiantou muita jogada Tentava ali no arremesso lateral Tentava ali o Vandinho Já chegava por ali Escanteio Vai tentar mais uns Dois minutinhos aí O Independente Tem jogador caído Agora Dois jogadores caídos aí Alson É o Vitor Hugo Atacante do Independente Que tá ali no chão Tem que dar mais dois minutos aí Chegando aos 51 minutos O jogador ficou caído ali Tem escanteio Independente Igor Calcini na cobrança Tira novamente a defesa Do trem Chegava por ali O Marcos Vinícius Cometeu falta Tomou o cartão Ele fez sinal ali Parece que vai ter mais um minutinho De acréscimo aí, né? Tem jogador caído nesse momento Chegando a 52 minutos de jogo Placar aponta três Independente Três Trem O empate No primeiro confronto O trem venceu pelo placar De dois a zero E vai faturando Estadual 2023 Esse é o segundo ano Que o Independente Chega a final da competição E com isso Fica aí com Novamente com o vice-campeonato Mais dois, Jânio Mais dois minutos De acréscimo, né? É O Independente Parece que Que sentiu aí Cansou, na verdade, né? Cruzamento ali Do trem Passou, atravessou Toda a área ali Cinquenta e três minutos De jogo Baiano Bola botendo ali Acabou Lateral Para o Carcará Bandinho Estava jogado ali Parado com falta Cinquenta e três minutos Havaí Independente Com Marcos Vinícius Vitor Hugo Baia jogada ali Chegava ali Com falta ali Na entrada da área Ele não deu Marcou o impedimento Ali do Daniel Felipe Chegando a cinquenta e quatro minutos Partida caminhando Para o encerramento Independente vai ficando aí Com o vice-campeonato Cinquenta e quatro minutos De jogo Bola novamente ali No ataque do trem Vitor Hugo Era o Marcos Vinícius Vai encerrar a partida Do Tailândia Lá vai o Igor Calçueni Lá pela intermediária Entrando no meio campo Tenta virada total Erra o passe E o Independente É vice-campeão Amapaense de futebol Resultado que Não agrada A jogadores Comissão técnica Jogadores Independente fica novamente Com o vice-campeonato Dá adeus Ao sonho De conquistar O campeonato Amapaense de futebol Acumula novamente O vice-campeonato E vão ficando por aqui Nós somos a Carcará TV Em nome de Amazon Beach Esporte Show Pics Info Solar Torque Casa e Construção TKT Informática Grupo Madre Tereza HDL Casa 4 Serviços e Construções Jumbina Grupo Trevo Pena Horte Frute Grangeiro PGB Seguros Planos de Saúde Drogaria Bom Viver Prefeitura de Santana Governo do Estado Do Amapá Ô Elson Obrigado pela transmissão Até a próxima Até a próxima Vandinho não deu né? Rapaziada Só tenho a agradecer A todo meu companheiro Batalhamos Esses quatro meses Sol, chuva Confio muito no grupo Felizmente não conseguimos O resultado Mas o futebol é assim Vence um O outro perde Né? Espero que Que a gente continue Nessa batalha aqui Graças a Deus Conseguimos Uma vaga que é muito importante Pro clube Que é uma Copa do Brasil Creio que tudo vai voltar Ao seu lugar E a gente Ano que vem Em nome de Jesus Vamos conseguir Esse título aí Esperado aí Pro Independente Valeu Vem mais alguém por aí Fica à vontade aí Elson Tá legal É Resultado que Praticamente o resultado Se definiu na primeira partida O Independente Perdeu pelo placar De 2 a 0 Acabou tomando o empate Agora Em 3 a 3 E deu adeus Ao sonho Do Amapazão O ano que vem Serão 22 anos Sem título E o Independente Vai buscar novamente Tentar O planejamento Dessa diretoria Que é jovem Que é forte Comandada pelo Rodrigo Torque Junto com o Ricardo Campos O planejamento Prossegue Continua Dessa diretoria Que é jovem E tem ousado No futebol Mapaense Ano que vem Tem Copa do Brasil Pro Carcará Ainda pode ser Que pinte aí Uma segunda vaga Na Série D E também na Copa Verde E o Independente Entraria como vice-campeão Mas A Copa do Brasil É certeza E aí o Independente Se planeja novamente Para a temporada 2023 24 Perdão Sonhando aí Que esse título Amapazão O Amapazão né Tem gente por aí Elson Tentar Tentar aqui chegar Próximo Igor Calçueni aqui Camisa número 8 Do Independente Lutou Tentou bastante Tá chorando né Mas Igor A equipe até que deu uma reagida Primeiro tempo Segundo tempo Voltou com tudo Mas Felizmente aí no final Acabou cedendo O empate Não deu O que é que fica Da sensação Desse grupo Desse O que fica É a força de vontade De todo o grupo A gente sabe que Futebol Tem que ser malandro 3x1 A gente tinha que ser malandro Tomar aquele Gol de fai O time tem que colar Junto com os caras Futebol é É vontade É malandragem É inteligência A gente fez o mais difícil Que era buscar 3x1 né Levando as partidas Para os pênaltis Cara não sei o que eu faço Tá aí Tá muito emocionado Tá emocionado aqui o Igor Tá muito emocionado Porque ele tá no grupo Desde 2021 né Exatamente E vai ouvir o Prima Vamos ouvir o Prima aí Vamos chegar aqui próximo Desse cara aqui também É uma figura que Abriu o caminho aqui Pra de repente Dar a volta por cima Do Independente aqui Mais um ano Tá junto aqui Desse clube Mas Tentou Mas não deu Qual o sentimento que fica Rafael Desse elenco Desse ano Cara Um sentimento de tristeza A gente trabalhou bastante É tão difícil falar Porque eu sofri com lesões Eu tô jogando Com os meus ligamentos São rompidos Cara Eu acho que merecíamos o título Mãe me desculpa Família me desculpa Ao Independente Que sempre confia no meu trabalho Me desculpa Aos meus amigos Queria tanto isso aqui Cara Eu não sei Aonde erramos Mas lutamos até o fim Corremos atrás Até o fim E É um sentimento de tristeza Peço desculpas Principalmente Principalmente A minha mãe Né cara Eu queira muito Dar esse título a ela Ela sabe Ô Elson Coloca o fone no baiano aí Que eu vou conversar Com o baiano aí Precisa pedir desculpa Não A sua entrega Coloca o fone aí O Johnny quer falar com o tio A sua entrega A sua determinação Ô baiano Dizendo pra você Principalmente sobre o teu caráter Tá me escutando Tá me escutando aí baiano Ô irmão Fé em Deus parceiro Você lutou muito Até o final Fez um golaço Vai pra casa com a mamãe Vai curtir lá Tá te esperando meu compadre Entendeu Você fez muito aí Carcará Desde Do ano passado Contribuindo com esse time Então Vai lá visitar a mamãe Que tá na hora Entendeu O René O René tá mandando abraço Pra você Foi guerreiro esse time aí Parabéns Todo o grupo Chegou com mérito Colocou o time na Copa do Brasil Tá de parabéns Vocês aí Foram guerreiros Guerreiros Mas futebol Nem sempre é justo Viu baiano As tuas lágrimas Agora de tristeza Vão ser de alegria No futuro Meu irmão Abraço pra toda Toda tua família Na Bahia Principalmente pra sua mãe Amigão Obrigado mano Agradeço pelas palavras Desculpa Joe Andy Pra você também Tamo junto Eu decidi voltar Ao Independente Porque eu sempre confio No trabalho de vocês Eu tenho 26 jogos aqui 26 jogos lutando Dando a minha vida Pelo clube Você sabe O sentimento que eu sinto Em não dar esse título A vocês Cara Eu quero pôr meu nome Na história Vai voltar Ele iria se concretizar Com o título Mas Eu nunca deixei de correr Mesmo Com as minhas razões Com os meus ligamentos Rompidos Desculpa Carlos Obrigado Obrigado irmão Pode passar o fone Pro Elson Obrigado irmão Valeu Ô Elson Eu queria ouvir Eu queria ouvir o Prima Vai lá pro Prima lá Tá mano Um cara que a gente tem Maior respeito Maior carinho Maior admiração E que trabalha Diariamente Por esse Por esse grande clube Que se dedica Acima de tudo Tá esperando aqui O Prima aqui Não pode ir lá Entra lá Elson Entra lá por favor Pode entrar Foi lá pra gente ouvir Aí porque Precisa ouvir aí O treinador Da equipe Uma avaliação Aí né Resultado Que deixa o independente Na Copa do Brasil Do ano que vem Pode ser que pinte Uma segunda vaga Na Copa verde Na Série D É mais difícil Mas o torcedor Deu uma demonstração Clara Que abraça esse clube Todas as partidas O torcedor Parabéns Viu Torcedor Você acreditou aí No projeto E o independente Tá de volta Ao cenário irmão Vamos continuar Apoiando o clube Luiz Luiz Carlos Prima Aqui no microfone Da Carcara TV Pode falar agora Pode fazer pergunta Johnny Professor O sentimento que fica O resultado E na verdade A avalia Do desempenho todo Um time que Foi excelente Chegou ali E agora Nessa grande Topou Qual a avaliação Que o senhor faz Não Nós estamos disputando Uma final contra o Trem O Trem Ele tá disputando A Copa do Brasil Esse ano Copa Campeonato Brasileiro E a Copa Verde Então uma equipe Tem um investimento Muito maior que o nosso Eu nunca falhei nisso Em reportagem nenhuma Mas eles tem um peso maior E nós valorizamos muito Esse título deles Porque eles tiveram que correr atrás Eles não sentaram Nos dois a zero Que eles conseguiram No primeiro jogo E naquele jogo Se nós tivéssemos feito Os dois gols Que o Bruno Hernandes perdeu No início da primeira etapa A história poderia ser outra Mas São coisas que não voltam atrás Não vai modificar nada E eu só agradecer A direção Da equipe Do Independente E esse elenco De jogadores Que tem Uma formação Muito boa São jogadores De qualidade E é que eles têm Muita vontade Todos nós Tínhamos muita vontade De dar esse título Para a torcida Pode passar o fone Para ele aí Na espera Pode passar o fone Para ele O nosso apresentador Quer falar Também com o senhor Professor Por favor Coloca aí o microfone Coloca o fone aí Ô professor Carlos Prima Fala Parabéns aí Pelo trabalho desenvolvido Sem dúvida Que a experiência Que o senhor possui Trouxe para o Carcará Um know-how Muito forte Muito pesado Se chamou Veio as atenções Dobradas para o Carcará Porque tinha um treinador Com um know-how Muito bom Muito forte Com Copa do Mundo Participou daquele grupo De 94 E a gente A diretoria Parabeniza aí Pelo trabalho Desenvolvido Chegamos aí Conquistamos Essa vaga Na Copa do Brasil E de alguma forma Obrigado pelo trabalho Prestado aí A frente do Independente Batemos na trave Né professor É Joane Eu agradeço Você é uma pessoa Interessante Uma pessoa que está Sempre com a gente Acompanhando o trabalho Não faltou treinamento Não faltou trabalho Não faltou dedicação De nossa parte Da comissão técnica Nem dos jogadores Eu acho que Final é isso Né Que eles tiveram A sorte melhor No primeiro jogo E praticamente Foi definido ali No primeiro jogo Nós Corremos atrás No segundo jogo Que era a grande final Fizemos 3 a 1 Então As coisas Poderiam ser diferentes Se nós tivéssemos Ficado no 0 a 0 No primeiro jogo Ou ter feito Aqueles dois gols Que o Bruno perdeu Ô professor Na sua opinião São dois jogos Da final Né professor Faltou um pouco Mais de inteligência Na primeira partida Jogar com Talvez com um pouco Mais de cautela Sem muito ímpeto E aí A gente tomou o gol E também não conseguiu Fazer os nossos Faltou um pouco disso aí Na sua opinião Ou não Não Joane Eu acho que não Por que Eu tô falando que não Porque as bolas Chegaram na área No início do jogo Se o Bruno tivesse a felicidade De ter feito aqueles dois gols Era outro jogo Era outro jogo Sem dúvida E nós mantivemos a mesma formação Praticamente Pro segundo jogo Que foi esse de hoje Então a formação 4-1 4-1 Nós criamos Várias situações E fizemos os gols hoje Então eu acho que nós não temos que Vamos dizer assim Arranjar um culpado Eu acho que estão de parabéns O grupo De 26 jogadores Que nós temos aqui No Independente E TK vem Da Copa do Brasil Que é uma grande coisa Que O Independente É a primeira vez na vida dele Vai participar de uma Copa do Brasil Né? Então em 2024 Nós temos Jogos Que vão Todo mundo do Brasil Vai ver o Independente Que até então Só aqui o estado do Macapá Que se vê Os jogos do Independente Tá certo professor Obrigado Pode passar o fone aí Para o Samer Tá bom Obrigado Samer Vamos encerrando por aí Portanto Pode encerrar As palavras Do técnico Luiz Carlos Prima O Ricardo Tá por aí Vê se você consegue Falar Ricardo aí O Ricardo Tá bem próximo de você aí Ricardo aqui Ricardo Campos Falar com ele rapidinho Ricardo Campos Ele falou Espera aí Espera aí Fale com ele aí Dois minutinhos Porque É o vice-presidente Que próximo da gente O Matheus O Matheus é representante da Cicred Um abraço pro Matheus aqui Toda rapaziada da Cicred Que estão acompanhando Investindo Estão patrocinando aqui Campeonato Amar País Ricardo Pra você dar um alô O projeto continua O projeto independente continua O projeto continua Graças a Deus Não como a gente queria O segundo ano Vice-campeonato Mas Tem outros objetivos Conseguir o ano que vem Mas o projeto continua Nosso projeto é Projeto a longo prazo Graças a Deus Tá dando certo Mas não Só tá faltando O mesmo título Pra completar Esse nosso trabalho Nosso amigo Presidente Rodrigo Que é um cara excepcional Sem ele Sem ele esse projeto Dificilmente Regional meio que bagunçado A gente não sabe Quando vai começar o Campeonato Estadual Mas de fato a Copa do Brasil Fazer um bom jogo Vez na série Que é mais difícil Mas o planejamento do Mas o planejamento do independente É um projeto Tá certo Fala com a gente Boa noite Boa noite a todos Felizmente cara Eu fui surpreso Eu não sabia que eu tava com o terceiro cartão Eu fiquei surpreso quando eu fui comunicado Mas eu não desanimei É lógico que eu queria estar jogando Mas eu continuei apoiando meus colegas Eu sabia da dedicação de cada um Porque não foi à toa Que a gente fez Uma pré-temporada muito boa Mas Deus sabe todas as coisas Mas agora é continuar Com esse projeto maravilhoso Esse clube merece Cara merece Eu tenho certeza que Que a diretoria Não vai desanimar Eu tenho certeza que Que vocês Vai continuar Pra que esse clube Seja um clube Ainda maior E agradecer a cada torcedor Que saiu da sua residência Pra vir nos apoiar Muito obrigado Fica aqui meu agradecimento E eu tenho certeza Cara Eu tenho certeza Que vocês estão plantando E você vai colher Grande fruto Obrigado aí Obrigado aí As palavras do João II Agora deixa eu liberar ele aqui Porque o técnico Luiz Carlos Primo Fez questão aqui Inclusive de chamar Todos os atletas Fazer aqui A reunião aqui Quase todos os atletas Estão aqui E agora ele quer Dar uma última palavra Aqui o Joane Nesse momento Tá agradecendo aqui Todo o plantel Do Independente Pela temporada aqui Tá conversando né Exatamente Tá certo Elson Muito obrigado Pela transmissão A gente vai ficando por aqui Joane Então deixa eu aproveitar Mais uma vez Pra mandar um abraço Pra você Agradecer mais uma vez Meu amigo Pelo seu Seria aí Mais uma vez Mais um ano Junto aqui Na Carcara TV Agradecer a você Agradecer o nosso diretor René E realmente o René Nos dá todo o suporte Todo o apoio aqui E claro Toda a diretoria do Independente Como o Lukaku falou Para aí Para aí Para aí que você tá no vídeo Vira pra cá Aí pode despedir agora Agora sim Então como o Lukaku Agora pouco falou Tá sendo plantado aqui E logo logo vai ser colhido Já estamos colhendo 2024 já tá aí Tem Copa do Brasil E outras competições Eu tenho certeza que O que tá sendo feito O que tá sendo colocado aqui Pela diretoria Toda essa estrutura Toda a parte logística Tudo aquilo Que é necessário Para um grande profissional Não só os jogadores Dentro de campo Não só a comissão técnica Mas enquanto nós Profissionais aqui Da Carcara TV também A gente certamente Daqui a bem pouco tempo Vamos estar colhendo Que é a novidade Vem aí o Carcara Podcast Meu amigo Tu vai trabalhar Meu irmão Ai ai Já estamos aí Estamos juntos Então Johnny Um abraço pra você Um abraço meu amigo René Um abraço a todo mundo aí Da Mega Produtora Obrigado mais uma vez Pela parceria Muito obrigado a você Que tá aí do outro lado Sempre acompanhando O nosso trabalho E se Deus quiser Em outro momento Em outro tempo A gente volta aqui Com a nossa Carcara TV Um abraço Jair Fique com Deus aí Valeu Elson Samme Ele que fez os trabalhos De reportagem No campo de jogo Elson Samme Muito obrigado Pela temporada Fabulosa Que a gente vê novamente Aqui à frente da Carcara TV O canal oficial Do Independente Esporte Clube Uma coprodução Independente Esporte Clube E Mega Produtora Agradecer todos os nossos parceiros Júnior que tá aqui Eu não sei o nome Desses caras que estão aqui Mas Lúcio João E o André E o Júnior E o Joel também Que tá lá Se a gente não fala O nome dele Ia morrer Que é o pessoal Da Mega Produtora Um trabalho formidável Profissional Que é digno De despertar Até inveja De muita gente aí E esse é o terceiro ano Desse projeto Junto Vamos continuar Se Deus quiser Nessa parceria Mega Produtora Independente Esporte Clube A gente vai ficando por aqui O Carcara TV Continua vivo Mais vivo Do que nunca O ano que vem Tem Copa do Brasil René René que é O nosso Diretor De marketing E imprensa Do Independente Esporte Clube É o cara Que puxa a orelha De todo mundo E também que paga a gente Mas a gente vai ficando por aqui Eu vou ouvir ele aqui Vou quebrar todo o protocolo Que ele tá aqui mesmo O trabalho continua Diretor Com certeza É Esse ano Esse ano a gente manteve A mesma A mesma pegada Dos outros anos E a gente sempre tá com esse trabalho aí Fazendo sempre esse trabalho É É Um trabalho confirmável É É que Oferece Ao nosso torcedor Uma oportunidade De ver O Carcara Em campo Não somente No nosso município No nosso estado Mas também Em qualquer região do planeta Então Ano que vem A gente vai continuar Com essa mesma pegada E a gente vai manter Esse trabalho aí Que tem muita coisa Pela frente Tá certo As palavras de René Gama Diretor de Marketing e Comunicação e imprensa Do Independente Esporte Clube Você investidor Que gosta do canal Da Carcara TV Muito obrigado Por ter apoiado Investido E ajudado O Independente Nessa temporada A gente agradece Desde já O apoio de todos E aí jogadores do Independente Já recebendo as medalhas A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a você Carcara TV O Independente Muito mais perto de você